Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para comparar dois Allure's da Chanel. O Chanel, o Allure Sensuelle na versão EDP e o Allure na versão EDP. Notem que os dois perfumes são testers. Esse eu tive a sorte de pegar com tampa, mas não tem caixa. E esse veio, se compra sim, mas improvisamos uma tampa sim. Porque dá uma má impressão, né gente, perfume sem tampa. Para quem não sabe, o perfume tester é o perfume que fica na loja para você testar. E eles são vendidos. Eu gosto muito de comprar Chanel tester. Por quê, gente? Porque Chanel é uma das marcas mais caras, né? Então o tester é bem mais barato, bem mais em conta. Sempre assim, de 100ml. E tester tem garantia de originalidade, né? Chanel é uma das marcas mais falsificadas. Então, tester você sempre sabe que é original, tá? Ninguém falsifica tester. Ninguém perde tempo falsificando tester. Então é isso, galera. Eu vou começar com o Allure na versão EDP. Esse Allure, ele, na versão EDP, ele foi criado em 1999, né? Então ele, depois veio o Flanker dele, que é o Sensuelle. Ele tem bergamota, tangerina, pêssego, cedro, baunilha, rosa, jasmim, muitas notas. Peônia, magnólia, flor de laranjeira, lotus e vetiver. Vetiver, vetiver. Não sei. Ele é um oriental baunilha. O que eu acho desse perfume, gente? Esse é um perfume que dá pra usar tranquilamente durante o dia. É um perfume muito elegante, tá? Eu sinto ele floral, com o fundinho de baunilha. É um perfume muito gostoso. Vocês têm que provar, tá? Não é um perfume, assim, que vai projetar horrores. Ele projeta até bem, mas não vai projetar horrores. Ele é aquele perfume que você vai ficar muito cheiroso, mas não vai agredir ninguém. É esse perfume aqui. Muito, muito bom mesmo. Já o Allure Sensuelle já é um perfume mais denso, mais noturno, mais sedutor mesmo. Foi feito mais, assim, pra seduzir. Esse foi... Esse flanker veio em 2005, né? E ele tem patchouli, tangerina, pimenta rosa. Essa pimenta aqui, eu acho ela bem evidente. É, íris, jasmin, rosa turca, rosa búlgara, frutas secas, especiarias, muitas especiarias. Muito bom. Sândalo, lavanda, baunilha, vetiver e âmbar, tá? Pra quem quiser um perfume um pouco parecido com ele, é o Glamour Nuit, da Boticário. Parece um pouco. Mas, eu acho que não tem muita comparação, né? A gente tá comparando qualidades muito diferentes. Mas, esse é um perfume que tem uma saída de pêssego, tá? Bem forte. E depois, ele fica, assim, especiarias com baunilha. Pelo menos em mim. Tá? É engraçado que o Allure ADP, ele fixa mais em mim. Fixa mais que esse. E esse, também, eu acho um perfume mais maduro. Esse aqui, eu acho ele mais jovial. Mas, esse é um perfume, gente, muito, muito gostoso, tá? Ele é um perfume que, na minha opinião, é muito unissex. Esse aqui, eu acho que combina muito bem com os meninos, também. E, ele é um perfume sexy mesmo, picante. Ele tem essa pimenta rosa, né? Ele é mais denso. E, esse é um perfume muito noturno, que eu não ousa passar durante o dia, tá? Ele é bem noturno mesmo. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês deles? Se fosse pra comparar, assim, o Allure ADP e o Allure Sensuelle. Quesito fixação. Os dois fixam mais, o Allure ADP fixa mais em mim. Mas, isso é relativo, é coisa de pele mesmo, né? Vai depender muito aí da pele de cada um. Projeção. Projeção, eu acho que o Allure projeta mais, tá? E esse projeta também, mas é menos invasivo. Então, por isso, eu acho esse mais noturno. Esse é bem dia e esse é mais noturno, tá? Esse aqui é um perfume mais bomba mesmo, sabe? Mais forte. Mas, é um perfume que tem aquele DNA Chanel, sabe? Aquele DNA super chique. Mas, é isso que eu tenho pra falar dos dois. Quem eu recomendo pra contar tester? Vocês sempre perguntam. O tester do Allure Sensuelle, assim, deve estar saindo uns 300 reais. Enquanto, um de 100ml na loja, eu nem quero saber o preço. Deve estar beirando uns 800, 900 reais, não sei. Muito caro, jamais compraria. Mas, a Karina Ribeiro, tá? É uma fofa, uma pessoa super gente boa. Vende os testers e vende também toda a linha Chanel original. Então, o preço é super bacana, tá? Nela, vocês podem confiar. Ela é super gente boa. Não tô ganhando nada pra falar dela, tá, gente? Mas, ela é uma pessoa que merece eu falar aqui. Porque é uma pessoa super honesta. Ela tem um grupo no Facebook chamado Importados da Karina. E lá ela posta sempre os testers e tals. E sempre tem. Esse aqui eu peguei com uma amiga. Não sei de quem ela comprou. Depois ela passou pra mim. Eu paguei 200 reais nesse perfume, tá? Foi bem assim, em conta. E esse deve estar saindo por volta de 300 reais, eu acho. Tá? Com tampa, tudo bonitinho. Só não vem na caixa. Super original, tá? Como eu disse, ninguém perde tempo falsificando o tester. É um perfume muito bom. É caro também 300 reais um perfume, né, gente? É muito dinheiro. Mas, é um perfume que compensa o investimento. Cada gota desse perfume vale. Ele é muito bom mesmo. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês desses dois perfumes. Qualquer coisa que eu não tenha falado, deixa aqui nos comentários. que eu respondo. Se você conhece os dois, deixa aí pra mim qual você gosta mais, ok? Beijos e até o próximo vídeo.